Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo de notícias da semana onde eu semanalmente escolho as notícias que considero mais relevantes nos últimos dias e vamos começar com o Horizon Zero Dawn que esta semana teve a estreia do seu trailer de gameplay e francamente eu não poderia estar mais contente aliando ao facto de que este meme stream bateu recordes em apenas três horas o Horizon Forbidden West já tinha tido mais de 2.3 milhões de visualizações seguido apenas pelo Demon's Souls com 2.2 e Ghost of Tsushima com 1.9. Ratchet and Clank curiosamente ficou até abaixo de um milhão de visualizações e é curioso que o Horizon Forbidden West é certamente um dos jogos mais antecipados para esta nova geração da consola da Playstation é o meu mais antecipado sem dúvida alguma e considerando tudo aquilo que vimos de gameplay tanto a nível do mapa a nível das habilidades da Aloy o combate os especiais a transversabilidade do mapa acho que a Guerrilha Games vai ter aqui um bruto sucesso nas mãos os comentários nas redes sociais dizem isso mesmo e agora é só esperar para saber quando é que vai ser a data de lançamento uma vez que não foi divulgada durante o State of Play que decorreu no dia 27 de Maio e é já de 12 a 15 de Junho que vamos ter o evento da E3 esta exposição onde por norma muitas empresas de videojogos marcam a sua presença a Ubisoft já tinha confirmado da mesma vai estar lá no dia 12 de Junho às 17 horas não estou em erro para fazerem a sua exposição e mostrar os novos jogos em que estão a trabalhar aqui no meu canal eu vou estar a transmitir o mesmo vocês têm na página inicial aqui do canal do Metal Creep essa opção onde vocês já podem até ativar o o livro para o evento da Ubisoft no entanto a X-Box e a Bethesda vão fazer uma conferência conjunta no dia 13 de Junho a partir das 16 horas e eu também irei estar a transmitir esse evento e a comentar convosco está convosco para ver o que é que a Bethesda vai apresentar de novo se vai haver mais novidades sobre os jogos que eles estão a jogar como por exemplo o Starfield e também ver o que é que a X-Box através dos estúdios que a Microsoft comprou nos últimos anos ver se eles têm material novo para apresentar e alguns exclusivos por forma a puxarem mais utilizadores mais gamers para a sua plataforma uma vez que atualmente eles estão estão em falta no que toca a exclusivos não é que eu seja propriamente fãs de exclusivos mas percebo a importância dos mesmos e estou estou curioso muito curioso para ver o que é que a Microsoft e através da X-Box vai apresentar aos gamers na E3 de 2021 esta notícia agora é para a malta que gosta dos aspectos mais técnicos dos videojogos o Unreal Engine 5 já está disponível em acesso antecipado há uns meses já tinha sido apresentada e apresentado um pequeno trailer sobre as funcionalidades que o mesmo tinha e também as potencialidades que este poderia ter e a Epic revelou que vai ter duas funcionalidades chave uma é a Lumens que é uma ferramenta de iluminação e a outra é a Nanite que permite aos developers e aos produtores importar fotografias de alta qualidade para o motor de jogo além disso também vai estar disponível o MetaHuman Creator que é basicamente um criador de personagens altamente detalhado onde podem colocar de tudo e mais alguma coisa e até melhorar as texturas de tudo o que vocês quiserem colocar para a personagem no entanto uma coisa impressionante que apareceu na internet foi que entre um developer um produtor de jogos indie criou um foto scan de 10 milhões de pelígonos do seu cão na cama correto e ele conseguiu reproduzir o mesmo em mais de mil vezes e numa atualização de 60 frames por segundo eu vou mostrar aqui o artigo original vocês podem encontrar este criador no Twitter através do user ionized games e vamos deixar aqui então o que ele fez temos aqui a imagem do cão de tadinha passar nas braças quem não gosta disto e vemos então a reprodução quase digamos instantânea por assim dizer em 60 frames por segundo de mil cães a dormir ali portanto o Ziggy o cão dele está bem mais grande e o developer como vocês vêem ele usou a funcionalidade Nanite que como tinha indicado anteriormente permite que vocês façam o upload das fotografias para o vosso motor de jogo é impressionante e digam-me aí nos comentários se vocês planeiam usar o Unreal Engine 5 Gabriela Mantangelo vai então agora substituir Adam Badalski como o novo diretor do jogo Cyberpunk 2077 isto vem também depois da saída do Quest Director Mateus Tomaciusic é este o nome e veremos se é desta que que finalmente o cyberpunk 2077 encarrida e vem a ser o jogo pelo menos que os gamers tinham esperar e pelo qual havia um hype gigante o novo diretor vai estar em carrego do desenvolvimento também das próximas expansões e sabemos que o estúdio a CD Projekt Red continua a contactar os modders da comunidade PC para ajudar a melhorar o próprio jogo tem sido difícil estes últimos meses para a CD Projekt Red para além deste mau lançamento do cyberpunk mau a termos técnicos porque os números revelam que o jogo vendeu bem depois também o jogo foi retirado da Playstation Store e ainda está a passar mais de 6 meses e também o estúdio foi vítima de hacking tendo sido retirado algum do código fonte do Witcher 3 bem como dados de clientes dados de executivos e sabe-se lá o que mais não é porque eles também certamente não revelaram tudo sabe-se apenas é que o estúdio polaco pagou aos piratas informáticos e provavelmente agora o desenvolvimento pode ser bem encaminhado e foi por isso mesmo o motivo que fez com que a primeira expansão do cyberpunk não tenha sido lançada a tempo veremos se é desta que a CD Projekt Red consegue satisfazer os seus clientes na sua totalidade em alguns PCs que tenham uma gama média alta o jogo funciona até bem relativamente bem no entanto sabemos bem que nas consolas esse não é o caso e no dia 27 de de maio Sonic o oriço azul o ícone dos videojogos celebrou o seu 30º aniversário e a sega apresentou um novo teaser para o título do jogo que irá ser lançado no próximo ano em 2022 não sabe nada sobre o jogo a única coisa que sabe o que está a ver o rumor é que será um jogo de mundo aberto em redor de uma rapariga fantasma como vocês poderão ver aqui no artigo e vai ter também uma skill tree e vários níveis que o suposto que o suposto testador que que se encontrou compara ao jogo do Sonic Unleashed ele também tinha dito e tinha tido acesso a uma versão do cheiro do vídeo do teaser em que fazia imensas referências ao jogo Sonic Rangers a empresa entretanto já veio desmentir esta informação dizendo que isto era apenas um nome que estava alocado a outro projeto ou então que era um nome antigo portanto atualmente a única coisa que nós temos através da Team Sonic por assim dizer é que o jogo apenas vai ser lançado no ano 2022 e não sabe mais nada certamente até a data de lançamento vamos ter muito mais informações sobre o mesmo mas a única coisa que eu espero acima de tudo é que seja um bom jogo e todos nós sabemos que faz falta um bom jogo do Sonic tivemos informações sobre o novo Far Cry 6 o Dying Light 2 curiosamente estes dois jogos vão sair com uma diferença apenas de dois meses o Far Cry 6 vai sair no próximo dia 7 de de outubro portanto os jogadores já nessa altura poderão usufruir do jogo e irem para a ilha de Yara lá ajudar a revolução cubana e há uma personagem que tem feito as delícias da internet que é o cão chouriço entretanto o Dying Light 2 também recebeu um trailer de gameplay e vai ser lançado no próximo dia 7 de de dezembro mesmo tempo da malta aproveitar as férias do Natal para curtir um bocadinho o jogo e a andar a fazer parkour através de um jogo de primeira pessoa para ver o que é que vai ser daqui prometo o o franchise do Far Cry 6 é famosíssimo como vocês certamente conhecem tal como o do Dying Light e veremos o que é que também nos espera aqui pelo menos sabemos que vai ser muito violento e é parte parte das coisas que os jogadores gostam não é pelo menos eu gosto entretanto pessoal é tudo por esta semana espero que vocês tenham gostado do vídeo e se houve outras notícias que vocês consideraram consideraram mais relevantes por favor digam-me aí nos comentários e se gostaram do vídeo pá deem-lhe o belo do like comentem e se não estás subscrito subscreve aí ao canal e carrega também no sino para obter as notificações para futuros vídeos muito obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo sim tchau